Todo me reconhecer Estou em casa e tenho penhado A minha casa não se tira a falta E a minha casa não é sem você Não é que eu esteja agora chorada Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Chora a mão em cima, canta! Tudo de uma minha, a minha casa é a casa Eu acho que livre, mas que ninguém é Volta conosco, nos contas de engenharia Eu acho que livre, mas que ninguém é Eu confesso, se você vier, o coração se puder Eu não vou falar do céu, eu não vou falar do céu Chora as mãos em cima, se bate o coração pra você me liberar Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir Eu vou falar do céu, cadê a tua luz e ela ir